Olá galera, conectada aí diretamente com Madalenas. Estou aqui pessoal, em Lugano. Nada mais, nada menos que com o nosso querido jornalista, o precursor da revista Repórter X, o nosso querido João, conhecido como... Kelyas. Kelyas. Galera, olha que felicidade, estamos aqui. Quero te agradecer em nome do Madalenas, por esse convite. Estamos aqui num hotel maravilhoso, num local fantástico, com vários artistas, lusófotos, pessoas maravilhosas, cheias de boa energia. E aqui, quero te agradecer novamente por você ter nos convidado para estar nesse paraíso, porque é um paraíso. Olha, acabei de ler o seu livro, tá? Vim de BN de trem até Lugano, li todo o livro, Prostitutas, Amor, Sexo ou Contato Físico. Eu quero te parabenizar pela ousadia e pela coragem de levantar essa bandeira maravilhosa em favor dos seres humanos. Eu pensava que você era somente um jornalista, então eu comecei a pesquisar sobre você, sobre os seus feitos. Você também é um ativista social. Que lindo! Um homem com a alma feminina que luta pelo direito das mulheres. Gente, vocês precisam ler esse livro aqui, o que ele fala a respeito do Dia Internacional da Mulher. Mas tem um monte de palavrão também, não é? Aqui, porra caralho, com vocabulário muito forte, que no começo você fala, hum, que escritor esse. Gente, a mensagem que esse livro passa é muito forte. Você tem que ler com os olhos da alma. Não criticar esse homem aqui, tá? Critica, sim, críticas do bem, críticas construtivas. Mas como é que você está se sentindo aqui, Lugano, com todos esses artistas que vieram de Sangale, de Portugal, da Suíça Francesa, aqui, da Suíça Italiana, para te homenagear nesses cinco anos de trabalho? Porque cinco anos de luta em divulgação da cultura lusônica. Como você está se sentindo hoje? Fala para a gente. Fala ali, ó. Estamos a sentir no paraíso, é lógico. É bom recebermos o carinho das pessoas que entendem de cultura. E é maravilhoso o sentido de seres humanos que vivem através da cultura e divulgam a cultura sem fins lucrativos. Isso. Acima de tudo, porque não é fácil. Você falou uma coisa muito boa aí, divulgar a cultura sem fins lucrativos. Eu vi também que você trabalha, você faz limpezas. E hoje você está aqui, você nos convidou, você está pagando o quarto para as pessoas dormirem. Você está ajudando pessoas chegarem aqui também. Por que isso? Por que tirar do seu dinheiro do trabalho e investir na cultura? Bem, isto é um projeto da revista Repórter X, que vai vivendo de publicidades e, logicamente, tive patrocínios nos dois eventos. E, portanto, é daí que vai sair algum dinheiro para pagar estas despesas. Que bacana. Então, tem patrocinadores. Fala o nome deles aí para a gente agradecer. Agradecer também a sua equipe, como tem essa moça aqui que faz as fotos maravilhosas para a sua revista, como tem o nosso amigo que veio lá de Portugal. Cite o nome dessas pessoas. Temos que honrar e citar o nome das pessoas que nos ajudam. Agora é a parte mais difícil, porque eu posso me esquecer de alguém. Mas começo por saudar e agradecer ao Centro de Baden, ao Sr. Fernando Vicente e pela comitiva do Centro, que nos acolhou no primeiro momento. Também hoje aqui no Cusino tem lugar a agradecer também à Sra. Campeira e à Sara Dias, que vão ceder aqui no espaço e fazer a parte da restauração. E depois vamos então aos convidados. O apresentador da televisão da SIC, José Figueiras. O Manelo All Star, radialista, que está também aqui hoje connosco no filme. Eu me emociono comigo. É óleo. Aos artistas conceituados, Luís Manoela, que veio de Portugal, e Rui Alves. Depois temos os artistas daqui, que é a Ross, Star Karaoke e o Tony Romántico. Prontos, temos na reportagem a nossa querida Irmínia Dorici. Obrigado, Irmínia. Obrigado, Manoela. Pessoalmente aqui neste vídeo. E cite-me já agora o nome deste senhor aqui, que está a fazer o direito. Quero lhe agradecer também aqui de coração. E logo mais nós vamos estar num evento especial, homenageando nosso querido amigo. Temos uma homenagem especial do Madalenas Brasil, que veio do Brasil diretamente para você. Chegou do Brasil pelos Correios. E tem a homenagem do Madalenas aqui da Suíça. Porque o Madalenas homenageia homens e mulheres que fazem um trabalho voluntário em prol da comunidade. Então hoje é a noite, pessoal conectado, nós vamos fazer essa transmissão também ao vivo. Sinto-me honrada, honrada, mas não quero baba, de certeza. Calababete, vocês sabem. Mas ainda me falta agradecer mais algumas pessoas, porque é assim, os restaurantes também patrocinam e merecem que eu fale neles. Isso, exatamente. Porque isto é um vídeo que vai ficar público em todo o mundo. Já está público aí, todo mundo já está assistindo. Vamos começar aqui pelo restaurante Glamour, onde acabamos de almoçar, na pessoa do Miguel Souza e da Carla. Exato, exato. Muito obrigados. Domingo estaremos na Ostria. E muito obrigado também à Amílie e ao João. E então, voltando a oito dias atrás, quero agradecer a S.L. Fashion, que fiz o desfile de moda. Isso, temos que agradecer. Temos que sermos gratos. Ao duo de dança, campeão na Suíça, que é português, e o seu par é italiano, o Tiago Peixoto. O que é que tenho mais? Vocês ajudam-me, pá. Tenho mais... Eu sei que você está nervosa e na hora é muito difícil. O DG Miguel Monde. Rodrigues. Américo. O DG Américo Rodrigues. O DG Carlos Castro. É muita gente, não é? A Lúcia Amélia. É muita gente. A Al-Ales, a Academia de Letras Luz ao Suíço, que me condecorou. Isso, muito bem. Ao meu amigo Augusto e a toda a comitiva. Isso mesmo. E perdão se eu me esqueci de alguém. É todo o público em geral, mesmo do coração. Agora, um evento assim grande como esse, que você organizou lá na Suíça, Alemanha, agora você está aqui no destino. Um evento enorme como esse, dá muito trabalho, não dá? Se dá algum trabalho, mas dá mais canseiras. Há sempre problemas que surgem. Há pessoas que se metem onde não devem. Metem o nariz onde não devem. Agora é o crítico, gente. Agora é o crítico. Eu tenho que ser uma pessoa muito segura de mim mesma, não ceder a certas pressões. E, infelizmente, há gente assim, que não é da cultura e não entende. Não sabe o que é cultura, infelizmente. Cultura é dar sem esperar receber. E, portanto, é ter carinho pelos outros. Muitas vezes, dá um pensar no nosso próprio interesse. Por exemplo, eu tenho a minha família. Acompanha-me sempre. Hoje não estão aqui. Ficaram... Então, mande um abraço para a sua esposa, um beijo para os seus filhos. Mando. Para eles, agora que eles estão ao vivo, eles vão assistir aí também. Ele está emocionado, gente. Ele está aqui tremendo. Mas é isso mesmo. Mas fiquem conectados, que a gente vai transmitir tudo ao vivo hoje. Mando um beijinho à Rosa. Te amo. Mando um beijinho à Bárbara. Um beijinho à Angela. E um abraço ao Dionísio. E também quero agradecer a todos aqueles que fazem parte da revista Repórter X. o Martinho Mendes, o Luís Garcia, a Cidi, e também aos de Portugal, ao José Macedo Vardes, e à Patrícia Antunes. Muito bem. E à senhora Doricia, a Hermina Doricia, que já tinha falado nela. Muito bom. Falar duas, três vezes não é demais, porque é magnífico. Eu vou deixar ele tranquilo, para ele descansar, que está todo mundo aqui super cansado. Mas, ó, conectadinhos aí conosco, porque nós vamos transmitir ao vivo a condecoração dele, daqui a pouco, pessoal! Mas eu, como entrevistador, gostaria de fazer aqui uma pergunta à Lúcia. Ih, lá vem! Eu não me sinto bem na parte de entrevistada. Eu gosto mais de entrevistada. Olha, Lúcia... Ah, então nós vamos mudar. Você vai me entrevistar. Então a gente muda. Pronto. Agora o reposto é X. Estou curioso. Você disse-me que não queria vir de automóvel, queria vir de comboio, porque vinha a namorar. Sim. Mas você acabou por namorar, vai ler o meu livro? Explica lá isso. Ah, é verdade! Você deu uma preta aí. Eu falei... Estou atento a tudo. Eu falei que eu não vinha de carro, que era para descansar e namorar o meu marido. Mas só que o livro dele estava tão interessante, que o marido, ele ficou olhando as paisagens e eu fiquei lendo. Mas deu tempo de namorar sim, viu, gente? Porque eu gosto de juntar o útil ao agradável. Beijo no coração e até breve, pessoal! E um pequeno e sigilo presente para o aniversário dos cinco anos da revista... Repórter X. Repórter X. Em Suíça disse Repórter X. Repórter X. É. E pronto. E as pessoas que sigam os meus livros, são já bastantes, tenho mais livros para lançar brevemente. e estou a colocar um desses livros na revista Repórter X por capítulos. Quem quiser ler o livro todo, gratuitamente, vai visitar o site e vai buscar esses livros ou então pede-me o meu mandinho PDF. Hoje ainda tem mais, pessoal. Gratuitamente. O Manuel, nosso amigo lá de Lisboa, nós vamos entrevistar ele aqui também no Madalenas. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Compartilha aí. Vai, manda, 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 manda. Eu quero dar um beijinho então a todos. Obrigado.